Lá fora estou a ver uma mulher atrás da árvore e tem uma coisa tipo gola vermelha, 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 sentada atrás da árvore, no lado esquerdo do poste, do pilar, sim, velho. Os meus olhos proféticos podem fazer um zoom, trazer perto a imagem de que estava longe. No dia 16 de janeiro, deixe-a, estava a andar, depois escorregou e deslocou-se um pouco essa parte aqui. Sim, pai. Da costa direta, essa parte aqui. Sim, pai. E de lá até cá sente uma dor aqui que desce até a perna e o joelho todo. Sim, pai. E é uma mulher que sofre injustiças e injustiças. Sim, pai. Tudo que você construiu, o diabo quer arrancar. Sim, pai. Porque o diabo quer ver você como marido. Sim, pai. Inclusive, houve um problema com a família daquele homem. Sim, pai. Porque eles não queriam você. Sim, pai. E diziam, eu tenho que mandar essa mulher embora, porque tu não é mulher certa. Sim, pai. Até ouvi a Chancara dizer, Leche, eu quero te dar. Sim, pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigada, pai. Mas Deus diz que você é especial. Obrigada, pai. Muito obrigado. E senta uma pontada forte nessa parte aqui. Sim, pai. Sim. Olha para mim, a partir de hoje você está abençoada. Obrigada, Jesus. Inclusive, a mãe não apanha som de noite, não dorme, não dorme, não dorme. Sim, pai. Talvez alguém a vir te agradar com essa parte aqui. Sim, pai. E dói muito. Sempre luta com alguém de noite. Sim, pai. Sim. O seu sofrimento acabou. Deus me disse para dizer assim, que a partir de hoje o seu lar está restaurado. A partir de hoje você será uma mulher especial e amada, amada, amada. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, pai. E mesmo aqueles que estavam contra ti, a partir de hoje, estarão a favor de ti. Obrigada, pai. E pão e água não faltarão à tua mesa. Muito obrigada, pai. Não se preocupe com o problema de falta de água no corpo. Sim, pai. Porque este corpo não é teu. Lembra quando a irmã tinha 27 anos? Sim, pai. Estava muito fortinha. Sim, pai. Depois começou a perder o corpo. Sim, pai. Não se preocupe com isso. Acabo de receber litros de água espirituais. Muito obrigada, pai. E viverá e não morerá. Obrigada, pai. Está abençoado. Está abençoado.